para você como utilizar o assistente do google ok google aqui o xiaomi você pode utilizar qualquer celular de princípio nós vamos procurar aqui aonde está o aplicativo da google certo vamos achar aqui o aplicativo da google aqui ó é esse aqui ó tá vendo google vamos clicar nele aqui logo aqui acima nós vamos clicar aqui ó tá vendo aonde vai estar sua fotinha aqui ó vamos clicar aqui em seguida você vai procurar aqui por configurações fácil agora nós vamos clicar em voz se já está gostando do vídeo se esqueça de escrever o canal ativar o sino opção todos e compartilhe com todos os amigos vários tutoriais vão salvar seu dia aqui nós vamos clicar aqui nesse voice aqui ó de princípio você vai verificar se o ok google está ativado você vai perceber que ele não está ativado vamos ativar prontinho depois que você ativá lo logo abaixo aparece modelo de voz ele tem que reconhecer a sua voz então você vai clicar aqui nesse modelo de voz e aqui deve estar alguma outra voz então nós vamos clicar o que vamos excluir aqui o modelo de voz que tem ali vamos clicar em ok vamos ativar novamente o google e aqui nós vamos fazer o passo a passo para que ele venha reconhecer a minha voz próximo vamos aceitar agora vai começar ok google para que ele venha conhecer a minha voz quando eu falar ok google ok google você vai falar como você fala normalmente vamos clicar aqui em concluir prontinho aqui eu vou clicar agora não agora sim o seu google assistente o seu ok google já está funcionando se você clicar aqui em modelo de voz vai aparecer redefinir modelo de voz e também excluir é melhor você já exclui de vez quando você tiver que fazer uma alteração pra se caso não esteja reconhecendo a sua voz certo agora ele já está funcionando como esse celular whatsapp é business eu não vou conseguir enviar mensagens e demonstrar pra você mas eu vou demonstrar pra você que ele aparece enviar mensagens de outras formas ok google enviar mensagem para diga você gostaria de usar diga por exemplo o primeiro o primeiro o primeiro tudo bem qual é a mensagem estou a caminho a mensagem é estou a caminho você quer enviar ou alterar enviar 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 enviando a sua mensagem olha só ele já enviou a mensagem isso aqui você pode fazer com o seu whatsapp como aqui é o business eu não consigo fazer isso certo não consigo mas se tivesse instalado o whatsapp eu conseguiria fazer outras coisas como por exemplo ok google abra o facebook abra o facebook abrindo facebook e olha só ele já abre pra você aqui o facebook tá aberto facebook aqui ó ok google abra youtube abrindo youtube e google abra o quai abrindo quai viu é simples e fácil você pode utilizar esse assistente ok google para várias coisas você pode também conversar com o assistente do google e dar informações sobre a sua vida sua família e quando você perguntar google quem é fulano digital ele vai te responder então tem várias coisas bem interessantes que você pode estar utilizando no google não se esquece de se inscrever ativar o sinopso e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos até o próximo tutorial tchau tchau . .